Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais um vídeo de jogo pra vocês. Bom, vocês devem estar se perguntando, Eduardo, cadê os vídeos? Por que que os vídeos pararam? Nunca mais postou? É verdade galera, faz aproximadamente 3 semanas que eu não posto nenhum vídeo. Eu vou falar pra vocês por quê. O vídeo que eu vou mostrar hoje é o último jogo que eu fiz aproximadamente 3 semanas atrás. E é um jogo que apesar de vocês vão ver que foram muitas defesas, foi um jogo muito intenso, eu saí com muitas dores, eu saí com o meu joelho arregaçado, literalmente, tá? E por isso eu resolvi parar de jogar e comecei a fazer fisioterapia. Eu realmente tinha feito um tratamento de musculação, fortalecimento anteriormente, não deu resultado no meu problema de joelho, a minha artrose é muito persistente e eu resolvi fazer fisioterapia, por isso eu não posso jogar e vamos segurar um pouquinho. Então eu resolvi mostrar pra vocês esse vídeo que eu fiz 3 semanas atrás. Eu não havia postado ele antes porque eu precisava editar e eu tenho um dado muito, muito ocupado ultimamente. Eu tenho trabalhado muito, tenho feito muitas viagens a trabalho e por isso não me sobrou tempo pra editar os vídeos e estar postando os vídeos novos pra vocês. Espero que vocês compreendam. Mas eu vou aproveitar hoje que eu estou, digamos, tranquilo, vou gravar esse vídeo aqui que eu estou gravando e vou gravar mais um. Assim, essa semana vocês vão ter já dois vídeos. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do jogo. O jogo foi pegado, foram muitas defesas, teve defesa tripla, foi muito bacana mesmo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, galera. Beleza? Vamos lá então? Roda o vídeo! E aí, vamos lá. Não, 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 não... Bida o filho da criança... O que mais screamo? Tadelo! Tadelo! They say you're a bad girl But you can't stay here And now I don't want to be alone Yeah! 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 Imagine! E aí pessoal, gostaram do vídeo? Muito bem, espero que sim! Foi difícil, foi um jogo onde o que eu gravei Eu fiz um jogo de uma hora e meia Porém, os lances que eu mostrei no vídeo Foi dentro de uma hora A minha câmera parou de gravar depois de uma hora Porque eu acho que a bateria acabou, não aguentou e tal Então eu gravei só uma hora Mas tudo bem, foi a minha melhor hora O meu melhor tempo Porque depois de uma hora O meu joelho já estava doendo demais Demais E eu acabei o jogo praticamente me arrastando em campo Então eu pensei É hora de parar e fazer o tratamento Então é o que eu tenho feito galera Fisioterapia todo dia Talvez eu fique mais um mês fazendo fisioterapia E espero que dê certo Se não der certo, eu vou ter que partir para outra alternativa Torçam por mim galera Para que eu possa voltar e gravar muito mais vídeos para vocês Outro motivo pelo qual eu não tenho gravado É que o que tem me ocupado bastante também Ao projeto da minha luva Da minha marca de luvas Um modelo já está pronto Outros dois estão quase prontos Então isso também me consome tempo É muito tempo negociando Desenhando, fazendo detalhes Corrigindo coisas Material e tudo mais Então isso me ocupa bastante tempo também Mas eu tenho feito de coração Para a minha luva ser realmente top galera Vocês vão curtir demais A luva está incrível Tá galera Então ela deve ficar pronta ainda Essa semana devem ficar prontas Os outros modelos Depois serão enviadas para o Brasil E a gente vai fazer um grande lançamento para vocês Beleza galera Muito obrigado Deixa sua curtida no vídeo para ajudar a gente E também não deixa de se inscrever no canal Vejo vocês no próximo Tchau Tchau